Entrevista É, e aqui não fique por dentro, falando sobre Resgate 30 Anos E para falar sobre isso, a gente recebe o cineasta Rodrigo Cabral Ele que é diretor do documentário É só isso aqui que retrata os 30 anos da banda Resgate Seja bem-vindo, Rodrigo Ah, muito obrigado, que satisfação Rádio Transmundial Legendário, sim, gente Acho que tem que fazer um documentário sobre a Transmundial 50 anos, hein Verdade, ótima ideia aí Estamos pelo Facebook Comex, direção Estamos também pelo nosso YouTube Então um abraço para todos vocês acompanhando a gente Deixa o seu recadinho aqui embaixo que nós vamos perguntar aqui para o Rodrigo E eu queria que você começasse falando Como que surgiu essa ideia de fazer esse projeto tão incrível Bom, acho que Resgate, se você, sei lá, é cristão há pelo menos alguns anos E viveu os últimos 30 anos do movimento cristão no Brasil Alguma coisa do Resgate você conhece Alguma coisa, alguma música já te impactou de alguma maneira E com isso, eu, na verdade, era um fã casual da banda Não era aquele cara diehard, assim, que vai em todos os shows, tem camiseta Porque tem uma galera que é assim É, é Com o Resgate, com outras bandas de rock O... Eu sou da Casa da Rocha, que é a Igreja do Zé E ele um belo dia me chamou para um café E falou assim para mim, isso há quase 3 anos atrás Pô, Resgate 2019 vai fazer 30 anos Eu queria fazer um videozinho para a gente colocar no Facebook, assim, no YouTube Contando um pouquinho das nossas histórias Pô, 30 anos, tem tanta história E para um cineasta Uma pessoa com 30 anos de história Chegar para você e falar assim Ah, estou querendo fazer um videozinho Eu... Eu ouço, assim, uma... É a chance de fazer o filme da minha vida E foi exatamente isso que eu pensei Eu falei, não, não, não vamos fazer o videozinho, não Vamos fazer um longa-metragem Vamos fazer um filme Na hora você já pensou Sim, sim Que legal Porque eu imaginava que... Tem uma frase que eu agora não vou lembrar de quem que é Que diz que se você quer contar a história dos Correios Você precisa contar a história de uma carta Quando eu ouço a história do Resgate Eu, para mim, estou ouvindo a história de um movimento Dos últimos 30 anos E... Realmente foi isso que aconteceu O filme, ele é, de fato A história literal dos 30 anos da banda Mas é também a história Da criação de um movimento cultural No Brasil Se você voltar 30 anos atrás A noção de uma cultura cristã Era algo muito ainda Pautado pelo coral da igreja Pelo ministério musical, principalmente Muito tradicional, né? E a partir dos anos 80 Você começa a ter uma leve construção De outras ideias, né? Óbvio que tivemos outros ministérios E outras iniciativas muito importantes Antes Vencedores por Cristo E tudo mais Mas é ali no finalzinho dos anos 80 Junto com o rock nacional Que começa o movimento Cristão Em linha com o que estava acontecendo na sociedade Então Também conta-se essa história No documentário Não só da banda Mas também desse movimento Como um todo Foi um projeto muito, muito bacana Bacana Você que está chegando agora Essa entrevista Com o Rodrigo Cabral Diretor do documentário É só isso aqui Que retrata os 30 anos da banda Resgate Também está sendo transmitida ao vivo Pelo Facebook E pelo Youtube Então Facebook.com Barra Rádio Transmundial Oficial E Youtube.com Barra Rádio Transmundial Então você pode acompanhar ao vivo Também pelas redes sociais Participir Agora a minha pergunta é o seguinte Como que foi o processo De produção desse longa? Porque você estava contando Que além da história Da banda Tem todo Esse movimento Vocês trazem Esse movimento Que estava ocorrendo na época Como que foi o processo Para escrever Enfim Para gravar Para produzir Bom Como eu disse Eu era um fã casual da banda Então eu não tinha uma noção histórica Do que era o Resgate Eu conhecia as músicas Que quase todo mundo conhece Devo ter ido em uns 2, 3 shows Do Resgate Na minha vida Até Até começar a fazer o documentário E depois do documentário Fui em todos Praticamente É brincadeira Mas o A gente começou com Eu comecei com uma Pré-entrevista Com os 4 integrantes da banda Era uma série Basicamente 25 questões Onde eles falavam de tudo Por escrito Ou mandando um videozinho Do celular para mim Para eu entender Que mundo que eu ia habitar Dentro da contação dessa história E com Quando vieram as 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 respostas Uma coisa que ficou muito clara Para mim era A identidade despojada Do Resgate E foi daí que nasceu O nome É só isso aqui Porque apesar deles terem Feito parte desse movimento 30 anos A ruptura Com uma ideia antiga E tal Eles são só isso aqui Eles são os 4 caras Que gostam de tocar rock E continuaram assim O processo de produção Começou com essa Pré-entrevista Aí em 2017 A gente gravou As 4 2018 já O comecinho de 2018 A gente gravou As 4 entrevistas principais Com As grandes entrevistas O filme é Dividido entre eles 4 contando a história E uma série de outras Entrevistas de apoio Gravamos essas 4 entrevistas Iniciais Longas Assim Contavam toda a história E a partir delas A gente foi atrás De material que a gente Precisava Para dar força Para essa história Então Tem todos os produtores Deles O Rick Bonadio Dudu Borges Paulo Anhanha Que são 3 caras Super reconhecidos No meio musical Que passaram Pelo Resgate Também entrevistamos A galera que estava Com eles No meio do caminho Que estava vivendo Aquilo com eles O manga Do Oficina G3 O Marcão Do Fruto Sagrado Essa galera Que também estava vivendo Esse momento E assim Não quero dar mais spoiler Então Mais um monte de gente A gente saiu Entrevistando em 2018 Meio que na loucura mesmo Ah tal pessoa Tem disponibilidade Hoje Você consegue vir aqui A gente saia correndo Passa na locadora Pega a câmera Vai a Onde que vai ter Microfone Grava E esse apanhado De um ano e meio De gravação Chegou no momento Meio que Make or break Do nosso filme Que é quando a gente A gente precisava De um editor A gente precisava contratar Alguém para Editar o nosso filme E aí Quando eu falei para a banda Assim Olha A gente É o único processo Que pode fazer com que Esse filme não saia do papel É a gente não achar Um editor Porque na captação Quando eu vou contratar Um câmera Eu vou chamar um amigo meu Que é operador de boom Ou uma maquiadora Uma diretora de arte Essas pessoas Elas trabalham Por dia Então eu posso muito bem Chegar e falar assim Por favor Me ajuda nesse projeto Que é legal pra caramba E depois a gente vê Um outro dia lá Eu acerto com você Uma grana a mais Porque é por dia Agora o editor Ele trabalha meses Às vezes mais de anos Num projeto No mesmo projeto Essa pessoa Ela não pode Trabalhar no Vasco Essa pessoa realmente Ela precisa estar Empenhada no projeto E é que esse projeto Tem que meio que fazer A vida dela Então Aí a gente Teve a ideia Os meninos do Resgate Tiveram a ideia De assim Vamos fazer Uma campanha De financiamento coletivo Pelo Catarse Pela plataforma E isso foi uma das coisas Mais legais Desse projeto Esse projeto Ele é inteiramente Financiado pelos fãs Do Resgate Olha só Ele foi Mais de 400 pessoas Participaram Da plataforma De financiamento coletivo A gente conseguiu Exatamente o valor Que a gente precisava Para financiar A nossa pós-produção É um valor alto Às vezes a galera Até meio que assustava Caramba Mas toda essa grana E tal Mas é São processos Muito caros Feitos em equipamentos Vocês sabem como que é Essa parte técnica Também É caríssimo É muito caro É um processo demorado E a gente É uma das Acho que é o grande orgulho Que eu tenho desse projeto É que esse projeto Ele não é Ele não tem um dono São 400 pessoas Que fizeram essa parada Acontecer E é muito especial Ter a participação Dos fãs Colaborando com a gente Na execução Desse projeto Foi mais ou menos Assim Aí a gente Quando a gente tinha O dinheiro Para Para editar Eu sentei com o meu editor Gabriel Parente Que é um Monstro Mutante Da edição Um cara super sensível E isso também É uma outra história legal Estou sequestrando aqui O papo Não conta Que está demais A gente quer saber O Gabriel Ele é um cara Ele é assim Ele é Ele odeia crente Odeia a cultura cristã Ele tem É uma das aquelas Histórias tristes Onde a gente Tentou demais Sabe Sabe essas histórias Quando chega aquele visitante No acampamento E aí todo mundo Fica lá em cima Daquele cara Porque é o único cara Que não é crente Ali no acampamento Todo mundo ali Não, você tem que converter É você que não sei o que Tentamos demais Nesse caso E ele ficou super assustado Traumatizado Triste Ficou com uma memória negativa Daquela situação E se afastou Do Desse Disso, né Ficou numa área ruim Assim da memória dele E tal Mas é um amigo querido E eu chamei ele Para fazer um documentário Eu já cheguei Chamei ele Falei Olha Eu queria fazer um documentário Mas é de uma banda cristã É Você gostaria de fazer parte E tal Porque eu achava essencial Que fosse alguém Que não conhecesse a banda Para escrever Para não ter aquela história Que eu tenho que contar Eu tenho que contar É verdade Aquela rixa do resgate Com a oficina Sei lá Essas coisas que tem De fanservice Assim, né Não teve isso Com o Gabriel Porque ele não conhecia a banda E eu chamei ele Ele falou assim Olha Eu não gosto Você sabe que eu tenho uma Não gosto dessa Disso Mas eu gosto muito de você Eu sei que o seu Deus É só amor Manda um papo assim Tipo É Fofo, né Quem que é a banda? Ah, se chama Resgate Tá Eu vou ouvir esses caras Aí eu te falo daqui a uma semana Aí eu falei para os meninos Cara, a gente precisa desse cara Falei para os meninos do Resgate Orem aí e tal Que ele tá ouvindo a banda Ah, então lascou Agora que não vai Agora que ele não vai querer mesmo E depois de uma semana Ele ouviu Ele ouviu A discografia completa do Resgate Já me trouxe uma Uma timeline Pelas músicas De narrativa Do que ele queria contar E hoje ele fala Que ele é o cara Que ouviu mais Resgate Dos últimos dois anos Com certeza é ele Ele é o maior fã de Resgate De todos Veio na nossa estreia É Ficou super É um cara super querido E acho que contribuiu também Para ele perder um pouco Essa Essa pecha Né Essa resistência Então isso também é uma outra história Muito legal Assim Um cara que não é crente Um cara que não é da nossa Do nosso movimento Né Do nosso Do nosso Do nosso meio Mergulhou por completo E Cara É Não só saiu ileso Dessa experiência Mas saiu um admirador Do projeto Um admirador Do movimento E alguém que de repente Está um pouquinho mais aberto Para a obra do Espírito Santo Olha só que história Que bacana E você falou um pouco Então você teve que contratar Algumas pessoas Né Além de você estar fazendo Toda essa parte aí De direção e tudo mais Quantas pessoas mais ou menos Já estão fazendo parte aí Fizeram parte desse Bom Além das 400 Eu acho que são 466 pessoas Eu não tenho certeza Do número exato Que foram os investidores Isso Que foram os investidores Os nossos Os nossos anjos investidores E Além disso A minha equipe Tem mais ou menos 25 pessoas Que trabalham Entre produção Pós-produção E Pré-produção Também Pesquisa Basicamente é pesquisa Na parte de pré-produção Ou Um outro crédito Do Gabriel Parente Que é o editor Ele entrou De maneira tão criativa Que ele é acreditado Como roteirista Do filme também Porque ele participou Da construção Da história Depois que o filme Estava gravado Na parte de Fotografia São muitas pessoas Porque tem o diretor De fotografia principal Que é o Ricardo Pellissari Mas a gente teve Mais 3 ou 4 Operadores de câmera Diretor de fotografia Barra operador de câmera Que também nos ajudaram Então são mais ou menos 20, 25 pessoas Que trabalharam Na construção Desse projeto Ninguém conhecia Resgate Ninguém Você escolheu A dedo Todos Na verdade Sim Escolhi a dedo Não pensando em que Não conhecesse Resgate Mas Para um projeto Desse Você precisa contar Com quem É meio que Sua família E equipes de trabalho Vocês sabem São parte integral Do sucesso Da sua carreira Construir boas Equipes de trabalho O Zé O Zé Bruno Ele fala um negócio Que eu gosto muito Que é Que você Você mede A qualidade do caráter De alguém Pela quantidade De amigos antigos Que a pessoa tem Então assim Você é forte Eu fiquei pensando Com quantos amigos Que eu tenho Amigos antigos Não precisa ter muitos Mas você tem Amigos antigos Porque os amigos Antigos Eles dizem de você É verdade Aquela pessoa Que está sempre Com amigos novos Tem sempre uma galerinha Nova rodeada da pessoa E tal Cadê aqueles caras Antigos que fizeram Parte da sua história A minha equipe São É essa Minha história antiga Eu trabalho com cinema E com produção Há 13 anos E essa equipe Foi construída Ao longo A gente foi se construindo Ao longo desses 13 anos E Enfim Foram eles Que eu chamei E eles Obviamente Entraram Nessa brincadeira E estão muito felizes Vão estar todos Aí no dia 14 Na exibição Eu ia perguntar Justamente sobre A questão da pré-estreia Teve uma pré-estreia No Cine Belas Artes Isso Conta pra gente Como que foi Essa primeira exibição Para os Anjos investidores Familiares Produtores Enfim E a próxima Que terá No sábado As pessoas ainda Terão a oportunidade De assistir Sim, sim, sim Bom O que acontece Quando você vê Um filme no Netflix Quando você vê Um filme passando No cinema Em várias salas E tal Esse filme Foi negociado Pra que alguém Tivesse o direito De exibir Então as empresas Distribuidoras Quando você vê lá Assim Vou fazer um merchan Aqui Mas é Paris Filmes Quando você vê Esses nomes Aquilo ali Não é quem Produziu o filme A Paris Filmes Não produz nada Ela só compra O direito De exibir o filme E aí Ela exibe Cobre ingresso Ganha o dinheiro Dela em cima Disso Quando a gente Termina o processo De produção O direito De exibir É nosso Ninguém comprou Ainda A gente Terminou o filme Agora em 2019 E a gente Sentiu que seria Muito importante Terminar o ano Com o filme Fechado Com duas exibições Que a gente Está chamando De pré-estreia Porque é a gente Mesmo que está Organizando A gente que está Pagando pela sala Porque é o ano De fundação Da banda Os 30 anos Estão realmente Acontecendo Em 2019 E organizamos Duas exibições De pré-estreia A primeira Já aconteceu Foi no Cine Petra Belas Artes Foi uma exibição Muito especial Foi bacana demais Ver seu filme No cinema Estar com amigos Família Equipe de filmagem Todo mundo Que ralou Com a gente Nesses quase Três anos Foi muito bacana Essa exibição No Belas Artes E dia 14 Agora sábado De manhã A gente vai ter Uma exibição No MIS No Museu Da Imagem e Som Que também é um lugar Muito icônico Assim da cidade Um lugar muito bacana Muita coisa legal Passa por lá É a chance De muita gente Que não conhece Tanto Belas Artes Quanto o MIS Conhecer esses espaços Culturais da cidade Que também são super Relevantes Mas foi muito legal Basicamente foi E as pessoas Que tiverem interesse Como elas podem Participar Tem Tem ainda Espaço Tem Eu acredito Que ainda tem Alguns ingressos A sala é bem pequena A sala do MIS São 180 lugares Se não me engano É Eu não sei Quanto que está De carga De ingresso agora Eu imagino Que deve estar ainda Devem ter uns Uns 20 30 ingressos Ainda disponíveis Para comprar Esses ingressos Eles estão disponíveis A venda Para comprar Você vai no Simpla S-Y-M-P-L-A Simpla É um portal De ingressos Para eventos E se você escrever Resgate A primeira coisa Que aparece No box de pesquisa Se você escrever Resgate A primeira coisa Que aparece É o evento Do dia 14 Lá no MIS Então é assim Que você faz Para comprar O ingresso E passando tudo isso Quais são os próximos Projetos aí O que vocês esperam Vocês vão se inscrever Em algum festival O que vocês pretendem Ah, boa Muita gente não sabe Mas a vida útil De um filme É de mais ou menos 21 anos Durante 21 anos Tu está exibindo Esse filme Em algum lugar Em alguma tela Em algum canto Do planeta A partir do ano que vem A gente entra No processo de negociação Justamente Para que a gente Venda o filme Para um desses Grandes distribuidores Para que eles Possam ou colocar O filme no cinema Em circuito nacional Ou já negociar Com o Netflix Com as operadoras De Sob demanda Netflix Amazon Todas essas Grandes plataformas De conteúdo Para colocar o filme lá Então a vida útil Do filme Começa agora Ele nasceu Vai nascer Terminar de nascer No dia 14 E aí a partir do ano que vem A gente começa A explorar ele Para a distribuição Teremos com certeza Mais algumas exibições Pontuais ao longo do ano A gente está Com uma data Para janeiro Na Cinemateca Aqui em São Paulo ainda E vendo algumas coisas Fora de São Paulo Também para exibir Porque muitos fãs Do Resgate Não são aqui de São Paulo Muita gente Está em outros lugares A gente quer organizar exibições Enquanto a gente não fecha Um acordo de distribuição Geralmente demora mesmo De seis meses a um ano Para acertar todos os detalhes Porque Por exemplo A gente tem muita imagem de arquivo A gente precisa Dar autorização por escrito De todas as imagens de arquivo Do filme Senão o Netflix Vai falar Não vou botar um filme aqui Que alguém vai me meter Um processo Depois ali na frente Então Isso é chato Isso é demorado Essa parte de pegar A autorização de todo mundo Tenho certeza que Os caras tem Tem fã no Ceará É verdade Tem fã em todo lugar Do Brasil Do Resgate E Queremos exibir A gente está com pressa De exibir o filme Para todo mundo Está um filme muito especial A recepção que a gente tem Recebido das pessoas O feedback que a gente tem recebido Das pessoas que assistiram É de muita emoção De muita gratidão Então Poxa vida A gente quer mesmo Colocar esse filme Para todo mundo assistir O quanto antes Muito bem Comenta da participação Dos ouvintes Fábio Ele comentou já Tem fã no Ceará Diretamente de Maracanau Participando com a gente Falou que tem fã Lá no Ceará Um abraço para você Edinar do Sérgio Também comentando aqui conosco Recebemos também A participação Do nosso ouvinte Aqui de São Paulo João Tem o José Que está lá em Portugal Ele falou que a banda Resgate Fez parte aí Da conversão dele Em 1997 Olha só E hoje ele é pastor Na Europa Um abraço para você Muito obrigado Caetano Roselaine aqui de São Paulo Também com a gente Enfim muitas participações Josué O Emerson de Sertãozinho A Liduína Lá no Ceará Então gente Em todos os lugares Do mundo aí Acompanhando a gente Que legal Eu queria Eu ia fazer a pergunta Mas olhei o relógio Não dá tempo Não dá tempo né Michele Que pena Infelizmente Vamos deixar os seus contatos aí Para o pessoal te acompanhar Saber todas as novidades aí Boa Bom Eu tenho o meu Instagram Acho que talvez seja o meu melhor contato É Rocabral Tudo junto 3, 2, 1 Numeral Rocabral 3, 2, 1 É Tudo que tiver de novidade do filme Eu vou postando por lá A banda também Obviamente tem uma plataforma muito maior Para postar o Instagram da banda E enfim Todos os contatos deles Quanto mais buzz tiver Quanto mais barulho tiver Em volta do filme Melhor é para a gente conseguir Colocar o filme no ar Antes né Para dar uma pressionada Nas distribuidoras É isso Eu convido ele para voltar né Michele Com certeza Quando tiver já Em cartaz Aqui em todos os cinemas Volta a falar Sobre o filme Sobre esse longo A gente sabe que é muito difícil Projetos independentes no Brasil Mas Essa iniciativa é incrível Sucesso para você Ah muito obrigado Muito obrigado Pela receptividade É um prazer E até Assim É uma honra estar aqui Nos microfones da Rádio Transmundial É a primeira vez né Primeira vez Primeira de muitas Que virão Tomara Tomara Meu vô lá em Fernandópolis Lá no interior de São Paulo Houve a Transmundial Alguns amigos em Pedreiras No Maranhão Também estão ouvindo E tudo mais Então Uma satisfação enorme Legal A entrevista de hoje Foi com ele então O cineasta Rodrigo Cabral Diretor do documentário É só isso aqui Que retrata então Os 30 anos da banda Resgate Um abraço para todos A gente vai ficando por aqui Agradecendo sua audiência Eu volto amanhã Às 3 da madrugada A Renata segue até as 2 da tarde Um abraço Tchau 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 Levar a palavra de Deus Na língua indígena É um desafio muito grande Mas também